Oi gente, tudo bem? Não tô pelada, tá? Pode ser que no meio do vídeo eu fiz, porque tá amarrado com a minha cara. Então, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou fazer uma maquiagem que é uma tendência, que eu creio que vai chegar aqui ainda no Brasil. Já deve tá chegando, porque eu vi o vídeo de algumas meninas que se chama Foxy Eyes. Quem sugeriu de eu fazer esse vídeo foi uma seguidora, ela se chama Isa Teixeira. Isa, muito obrigada pela sugestão, porque eu ainda não conhecia, não tinha visto, assisti vários vídeos de gringas brasileiras, li blogs pra saber. Então, essa tendência, né, que significa olhos de raposa, é pra você deixar o olhar mais puxado assim, ó, mais sensual. Inclusive, tem uma famosa que ela usa esse tipo de olho. Eu não sei se ela usa, dizem que ela fez uma cirurgia pros olhos ficarem mais puxados assim, ó, a Bella Hadid. Olha ali, é usado pra descrever uma mulher atraente, sensual. Eu vou colocar uma foto aqui que eu achei na internet, que é a diferença de uma maquiagem comum pra maquiagem Foxy Eyes. Tem a ver até com a sobrancelha, como vocês podem ver, elas deixam a sobrancelha mais retinha. E eu também vi que a Kendall Jenner costuma usar esse tipo de olho. Bom, vamos lá. Eu já tô com a minha pele feita. Infelizmente, minha sobrancelha não é curta, igual da maioria dessas meninas aí. Tá com o pedofredo no meu nariz. Mas a gente vai tentar chegar próximo. Se vocês perceberem que eu tô falando estranho, porque eu tô com o céu da boca todo cortado e a minha língua queimada. Eu não sei o que aconteceu. Foi do dia pro outro que ficou assim. Eu dormi e acordou assim. Muito estranho. A primeira coisa que eu vi que elas fazem é mexer na sobrancelha, né, e tal. A minha sobrancelha, ela é arqueada e ela é longa. A maioria das meninas que fizeram isso tinha essa parte da sobrancelha mais curtinha, tipo assim, ó. Então era mais fácil de deixar a sobrancelha mais reta. Como a minha é longa, não vai dar pra fazer grandes coisas. Mas vamos tentar, sem ficar ridículo. Passar meu gelzinho de sobrancelha. Gelzinho, é, o gelzinho lá da RK. Eu vou tentar deixar mais reta aqui, ó. A curvatura. Gente, eu não vou apagar com corretivo a sobrancelha. Senão vai ficar parecendo maquiagem artística. Eu quero uma maquiagem usável. Acho que esse é o máximo que eu consigo fazer pra não ficar feio. Isso não é fácil, porque a minha micro, ela deixa a sobrancelha muito definida. Não vou fazer um delineado, de delineador exatamente. O que que eu vou fazer? Eu vou usar a sombra marrom, vou usar essa paleta aqui, ó, da Belly Angel. Que tá aqui, coitada. Tá parada, tadinha. Vou pegar esse marrom aqui. E a gente vai fazer uma linha. Assim, ó. Como se fosse o gatinho do delineado. Só que você tá fazendo com sombra. Esse pincel que eu tô usando aqui é o Delta 11, da Levangir. Vou fazer no trolho aqui. E aí, com o restinho que tá no pincel, eu vou fazer só um negocinho aqui no côncavo. Não é pra marcar o côncavo, tá? Porque o mais importante é esse daqui. Vou vir agora com o pincel maior limpo. Ah, de vez em quando eu tô limpando o meu. E aí, vou esfumar esse traço. Agora, com o Delta 11 de novo, vou vir com essa sombra aqui. Fazer a mesma coisa. A graça é dar esse efeito pro olho de forma mais natural. Aí, vou esfumar de novo. O meu olho, ele já é puxado. Eu já sou sensual naturalmente. Brincadeira. É, o meu olho, ele é puxado, né? Parece o olho oriental. Então, acaba quando eu faço isso, essa técnica aqui. Parece que eu sou mais japa ainda. Daí, você fica nisso, né? Esfumou um lado, esfumou o outro. Até onde sua paciência deixar. Depois que você ficou esfumando aqui, pode perceber que não é um delineado esfumado. É diferente. É como se fosse só um cantinho. Esfumadinho, puxado. Agora, eu vou vir com um pincel menorzinho. Eu venho com a cor mais clara ou mais escura? Eu vou vir com a mais escura que eu usei. Saiu mais que dá pra sair. Eu passo aqui rente aos cílios, tá vendo? Tipo, pra ficar só uma base. Depois disso, eu vim nessa sombra aqui. Não vou usar sombra cintilante, porque a intenção não é essa. E uso aqui, na pálpebra móvel. Só pra não matificar mesmo. Outra coisa que é importante nesse olho. Vai ser o canto dos olhos. Sabe o delineado da Sandy? Então, eu vou vir na sombra mais clara com esse pincel aqui chanfrado. E vou vir aqui, ó. Elas fazem também esse cantinho. Aí, agora a gente vai pros cílios. Os cílios... Eu tô com pena de cortar esse daqui, porque eu não sei onde é que tá a cartela dele. Os cílios, geralmente, são aqueles que começam pequenininhos, né? E terminam grandes. Só que, em vez de você colar aqui no olho todo, você cola mais pro canto. Pro seu olhar já ficar puxadinho também. Eu vou cortar aqui. Eu vou cortar aqui. Aí, poxa, eu não tô achando o tesouro. Eu não vou poder cortar. Eu vou cortar aqui. Já volto. Cortei e tirei três... Três negocinho, ai. Vou passar a máscara. E aí, na hora de colar os cílios, eu vou voltar aqui, porque tem um negocinho diferente. Daí, gente, na hora... Perdão. Daí, gente, na hora de colar os cílios... Eu vou colar como se fosse da metade pro final, porque, obviamente, eu cortei os cílios, né? Infelizmente, fazer o que? Pristeza, meu pai. Aí, nesse finalzinho aqui, eu vou colar um pouquinho mais pra cima. Não vou colar tão rente. Tá vendo? Não, não tá dando pra ver. Nem eu tô enxergando direito. Ó. Agora eu vou ter que encher de... De máscara aqui, né? Senão vai dar muita diferença. Preciso expulsar isso pra cá. Eu reparei que esse negócio parece que os olhos estão mais afastados. Quem tem o olho separado... Colo os cílios normalmente. Não corta, não. Tá, voltando aqui pro canto do olho. Ainda vou vir na sombra. Eu fiz o risquinho pra cá, né? Agora vou vir pra cá, assim, ó. E vou vir agora, de novo, com aquelas duas sombras. E vou passar nos meus cílios inferiores. Vou passar só aqui no cantinho, ó. Pra ligar com a sombra que eu fiz puxadinha. Aí vou passar a máscara. Gente, realmente eu tô vendo isso de serião. Isso aqui é engraçado, porque eu nunca tinha feito uma maquiagem assim. A máscara que eu tô usando é da Avon, é o Fonic. Feito isso, agora a gente vai pro batom. Vou passar esse daqui, ó. Da Eudora, que é a cor nude Camarim. Vou passar esse negócio aqui, que é o Lip Injection. Só um pouquinho. Outra coisa que eu também vi algumas meninas dando como dica é prender o cabelo e puxar assim, ó. Olha só. Quando você puxa, também levanta o seu olhar. Só que aí é demais pra minha cabeça. Ó. Levanta a sua sobrancelha, tá vendo? Eu não gosto de prender meu cabelo. Eu não gosto de botar minha testa amostra, porque eu acho minha testa grande, cara. Assim, tem limite, né? Por favor. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô me estranhando com essa maquiagem. Ai, ai. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês já tinham visto essa tendência. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Compartilha esse vídeo. Se fizer maquiagem, posta nos stories e me marca pra repostar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.